Música Bom, então vou passar para o campo jurídico, eu vou aprender, lembrei assim, vou lá, o campo jurídico, o campo governamental e o campo legislativo. Comecei, vou começar pelo melhor, o menos, o pior e o pior. No campo jurídico nacional, a gente tem muitos avanços na questão dos LGBTs. O casamento operativo que foi reconhecido pelo STF em 2011, então, assim, no Brasil, qualquer gay, lésbica, casal gay, casal lésbica, está com o direito de ter o seu casamento reconhecido civilmente, que não tem nada a ver com o casamento religioso e a maldade de quem quer contra o casamento é tentar confundir a questão do casamento civil e o casamento religioso, que não tem nada a ver com a coisa com a outra. Então, assim, no casamento homoafetivo nós temos esse grande avanço, inclusive veio bem antes dos Estados Unidos, o Brasil foi, o STF foi em 2011, os Estados Unidos foi em 2015, no Brasil foi por unanimidade que o casamento homoafetivo foi declarado pelo STF, na corte americana quase que o casamento homoafetivo não passa, foi 5 a 4, então ficou uma divisão que, assim, nenhuma pessoa decidiu que lá também todos os Estados teriam que obrigatoriamente aceitar o casamento homoafetivo. que, só queria fazer uma intervenção, é bom lembrar que na nossa Constituição e na nossa lei, a família continua sendo um casamento entre homem e mulher, isso está definido na Constituição. O que o STF entendeu é que a família é um tipo de unidade familiar, então fizeram essa volta, então um casamento homoafetivo homoafetivo seria uma unidade familiar, mas uma família em si. Enfim, mas é engraçado como foi feita a volta. Eu vou falar mais depois, quando eu falar da parte legislativa, eu vou tocar mais nesse detalhe que eu ia falar. Outras conquistas que os LGBTs conquistaram é a adoção por casais homoafetivos também de crianças, também está assegurado no nosso meio jurídico nacional. mais recentemente, as pessoas trans conseguiram a identificação do registro civil para a sua identidade de gênero ou se autorreconhece, isso pelo STF. Antes do STF decidir, já existiam muitas decisões esparsas do Judiciário Nacional e que eu dividi aqui para contextualizar em três etapas de como é que estavam sendo as decisões nacionais. Em um primeiro momento, as decisões exigiam que para a retificação do registro teria que passar por exames médicos, psicológicos e ter cirurgia. Quem não tinha cirurgia de trama, de transposição de gênero, não conseguiria fazer a identificação do registro. Em um segundo momento, passou-se só para exigir exames médicos e exames psicológicos para constatar que a pessoa normalmente é uma transgênero. E mais recentemente, se destacou o exame médico e o exame psicológico e está tendo só o reconhecimento social e pessoal da transição do gênero. Então, assim, prova, testemunhas, fotos, que realmente já fez a transição de gênero, independente do fato da psicológica, independente da cirurgia. E o Judiciário reconhecendo, vendo essas provas, a pessoa transgênera comprovou que já há um bom tempo fez a transição de gênero, a sociedade já a reconhece como um homem trans ou uma mulher trans, então não está se exigindo o exame médico e o exame psicológico. Então, é um avanço muito grande que a grande maioria dos países ainda não tem. Dividindo agora em questão de áreas jurídicas. Não, é só sobre as questões do nome, né? O que é a decisão recente do Supremo Tribunal Federal eliminou, basicamente, em teoria, todas as etapas burocráticas do processo e você basta ir ao cartório requerer. A gente está agora numa área meio cinza, para uma parte considerável das pessoas, porque tem cartórios que a partir do dia que foi publicada, a decisão foi no dia 27 de março, eu acho, e no dia seguinte foi publicada no Diário Oficial só a relatoria, a ata, no Diário de Justiça, e alguns cartórios, com isso, já passaram a aceitar que a pessoa simplesmente vai falar isso. Não, eu quero fazer a retificação do registro civil. Enquanto outros cartórios estão se negando. O que tem que sair... Só um concluído, é? O que tem que sair da... para ficar em definitivo seria o acórdão e estão trabalhando, enquanto o acórdão, sabe, pode levar algum tempo ainda, as entidades estão trabalhando junto ao Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça também foi uma peça fundamental na época do casamento homoafetivo. Porque... É, traçar um paralelo aqui com o aborto. Se alguém conhece uma pessoa que já fez um aborto nas situações que são legalizadas, essas mulheres, elas têm dificuldade, às vezes, de fazer um aborto, mesmo que ele esteja garantido na nossa parte de legislação, às vezes, que esteja nessas situações, porque tem muitos médicos que eles alegam objeção de consciência. E, vamos dizer, eu sou pessoalmente contra o aborto, pode estar numa situação legalizada, portanto, numa situação regulada por lei, mas eu, por ser pessoalmente contra, não vou fazer esse aborto. E, dentro do âmbito médico, isso, infelizmente, é possível. Ninguém pode obrigar o médico que seja contra o aborto a fazer um aborto, mesmo que ele seja organizado. E, no caso do casamento homoafetivo, o CNJ determinou que, mesmo que o pessoal do cartório alegrar a subjeção de consciência, eles não poderiam deixar de registrar. Porque, no momento inicial, estava também tendo essa problemática. E o que está trabalhando hoje, até que saia o Acórdão, é justamente tentar, junto com o Conselho Nacional de Justiça, para eles estabelecerem, saiu, semana passada, retrasada, a minuta do texto, do Conselho Nacional de Justiça, que está, basicamente, como está a lei, hoje em dia, na verdade. Demanda laudo, demanda reconhecimento social e tal. Essa minuta vai ser, ainda, regalamentada. E tem algumas outras questões, assim, por exemplo, você não pode estar com o nome sujo para fazer retificação de gênero. Só que você for no SPC, no Serasa, é pelo CPF, o número do CPF não muda. Você vai, conseguindo fazer a retificação do seu registro no cartório, você vai alterar o seu RG, o seu RG não vai mudar, a não ser que você vá em outro estado e tire outro RG, como qualquer pessoa pode fazer isso, com relação ao RG estadual. E, quando você vai na Receita Federal alterar o CPF, o CPF também não muda o número, apenas não. Mas, essa legislação ainda está obrigando, isso é uma problemática, porque muitas pessoas trans estão, se comem a população em geral, ferradas de grana e de dívida aí. Então, daí tem que ter essa retidão negativa de... do criminal e de água pátria. Então, existe ainda um processo todo burocrático e temos a problemática das pessoas non-binárias também, que essa regulamentação eu fui checar com o pessoal da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transversais de Gêneros, e colocaram lá que no entendimento deles ainda não existe uma percepção de dado que não tem no contexto jurídico e legal brasileiro uma relação de gêneros além do masculino e feminino, que as pessoas non-binárias não têm como fazer essa alteração dentro do que se espera. Você pode ir ao cartório e pode alterar o gênero, por exemplo, eu fui atribuído como homem a nascer, eu gostaria de alterar o gênero, e quando sair esse termo do CNJ ou acordo lá do STF, eu posso ir no cartório alterar o gênero para feminino, mas eu não posso colocar como neutro, como outro e por aí vai. E uma outra questão que para grande parte da comunidade trans não vai mais se aplicar depois das questões dessa publicação, mas que para as pessoas non-binárias ainda é uma luta escorrer, é a questão do mundo social. Desde antes dessa decisão do STF, havia uma legislação nacional, mas eu vou só trabalhar aqui porque é uma questão prática da questão. Havia uma legislação nacional e várias legislações municipais, mesmo em Fortaleza, então a Fortaleza em muitos anos já tem essa legislação municipal garantindo o uso do mundo social dos serviços públicos e o que não acontece. o meu cartão do SUS está lá, tem um campo para nome social, como se chama nome social ou apelido. É isso que está escrito no cartão do SUS, então se eu me chamasse o Zé e quiser ser chamado de Zé, seria o mesmo tratamento que eles dão para uma pessoa trans que está tendo reconhecimento do nome, que é a coisa básica. E também nos postos de saúde, por exemplo, o sistema do posto de saúde não permite, ou as pessoas que trabalham em posto de saúde se recusam a fazer as alterações a não ser que você chegue lá com o RG ou com outro nome. Não sei como é que está a situação ainda para a emissão de RG, você pode solicitar isso no nome social no nome social, no RG, mas é a falácia do nome social, vou deixar falar mais no âmbito da dificuldade de se trabalhar essa prática. e para fechar voltando rapidinho nesse lance dos cartórios só dar o meu exemplo que eu fui sou daqui de Porto Alegre apesar de morar no Ceará, porque meu cartório é três quadros daqui, fui lá essa semana, disseram que não fazem nada enquanto não saía a resolução, a galera realmente está a ser... tem pessoas que já conseguiram no dia seguinte, mas tem gente que até hoje fui lá e não está conseguindo, é só não, eu não vou fazer até essa redução plenamente por malvulgado, que nada impede, já, e é isso, eu saí aqui na vez, eu acho que eu não gosto de ficar muito naquilo, não. Só para pontuar essa questão que ele está falando, os cartórios todos eles têm que seguir as resoluções do CNJ, nós tivemos a decisão do STF nós tivemos a decisão do STF reconhecendo o casamento como afetivo, mas o CNJ demorou ainda uns 4 anos para fazer a resolução, então daí ainda existe, mesmo com a decisão do STF transitado e julgado, ainda existia problemas para se conseguir o reconhecimento do casamento ou afetivo, tinha que entrar com uma ação judicial, daí depois o CNJ fez a resolução, não existe mais a necessidade de uma ação judicial por reconhecimento de um casamento ou afetivo, todo cartório tem a obrigação de aceitar o casamento ou afetivo. Eu vi o caso do tabelião que abriu mão do, se demitiu ou se assim, por se recusar a casar pessoas do mesmo sexo, ele abriu mão de um cartório. Funciona da mesma forma para a adoção do casal ou afetivo e também o caso de um dos casos do casal ser pai ou mãe biológica e o outro ser pai ou mãe afetivo. Ambos, esses dois casos, tanto a adoção quanto o reconhecimento da paternidade ou da maternidade afetiva, também já pode ser direto nos cartórios, não há necessidade de ação judicial. O direito existe em vários ramos, os LGBTs já tem bastante avanço no direito previdenciário, já se consegue ter o falecimento de um dos dois, já se consegue a pensão por morte, na questão sucessória, no falecimento de um dos dois, também consegue entrar no inventário como meio, o que é o termo meio? A pessoa que tem o casamento, o patrimônio do casal, a metade por direito é do sobrevivente e o resto é dos herneiros, filhos. Se não tiver filhos, vai ficar tudo por meio. Como é que era antes? Não existia essa determinação, os casais existiam em união, muitas vezes as famílias não aceitavam o casamento, falecia um dos dois, a família passavam naquele momento ter interesse no patrimônio do filho falecido e conseguia judicialmente pegar todo o patrimônio e deixar o pônus de sobrevivente sem nada do patrimônio, a não ser que o patrimônio tivesse no nome do pônus sobrevivente, se tivesse no nome do falecido, a família vinha e pegava tudo e as decisões em boa parte, há muito tempo atrás e reconheciam isso, foi evoluindo as decisões antes do reconhecimento do CMJ, do STF, que aos poucos foi modificando e dando direito para o pônus sobrevivente, mas foi um processo também que durou muitos anos. Na questão de direito de família, direito de família é essa coisa toda, tem direito ao casamento e a escolha e o regime do casamento, nós temos cinco regimes de casamento, e isso que é o importante de reconhecimento da união afetiva entre pessoas do mesmo gênero é poder escolher a forma de casamento, a forma de casamento é um contrato, é o contrato do afeto. Do contrato afeto, tem cinco formas de escolher esse contrato afeto, se tu quer divisão total de bens, divisão parcial de bens, universal de bens e os outros dois que não são muito usuais, então não vamos nem entrar no mérito de discussão do requer. Na parte civil, a questão do nome social foi uma conquista que já se conquistou há um bom tempo, que não era o ideal, mas foi um primeiro passo para se conseguir a mudança do registro do nome social num primeiro momento era assim, ah, vamos dar para vocês trans, como é que eu diria? Não é uma ajuda, aceitem pelo menos o nome social, a mesma coisa também da união estável, também por um tempo só se reconhecer a união estável, não se reconhecer o casamento, aceitem que já tem união estável, não incomodem querer um casamento, está superado essas duas situações. Nas questões trabalhistas, nas questões trabalhistas, o judiciário e os movimentos sindicais conquistaram bastante coisas, impedir assédio sexual, demissão por preconceito ou discriminação, nas relações de consumo também, existem muitas decisões judiciais que têm condenado empresas por discriminação, por não querer atender algum LGBT e, bom, agora eu vou passar a parte do criminal do judicial para o professor, que é um advogado criminalista, ele vai dar uma explicação de como não está a situação judicial criminal dos LGBTs. É, na parte criminal, o grande ponto a se notar é que, por exemplo, ele falou, tem uma condenação da empresa por se recusar a atender alguém LGBT. Isso, na lei do racismo, é crime, é um crime, o crime de racismo, ele tem várias formas na lei se recusar a atender, não deixar entrar um lugar aberto ao público qualquer, pelo motivo da cor da pele e também de procedência nacional. Mas, a lei se cala sobre homofobia. Então, tem um tratamento bem diferenciado entre os preconceitos na lei. Você se recusar a atender alguém por essa pessoa ser gay, trans, LGBT, pode gerar uma indenização por danos morais, se o magistrado não for homofóbico também, mas não é crime. E também, na parte da injúria, que a gente pode diferenciar racismo de injúria racial, porque racismo é, como eu falei, não poder deixar entrar ou não atender. A injúria é quando você xinga alguém e a injúria racial é quando você usa a cor da pele para injuriar, aqueles xingarinhos que a gente conhece, preto, macaco, crioulo, sei lá, etc. e a injúria nesse aspecto pode ser por motivos religiosos, de procedência nacional, de raça, mas também nada falam sobre engenhamentos homofóbicos. Então, assim, todos os grandes preconceitos da sociedade brasileira estão lá, menos a homofobia. tentaram passar uma lei que ia incluir esse tipo de preconceito na lei, só que as igrejas evangélicas, uma cara da bíblia, chamou de censura, pois o que eles falam na igreja muitas vezes não poderia mais ser falado. e eles conseguiram barrar a lei. Então, ainda há, ainda não está contemplada a homofobia de questões de gêneros, sexuais, em geral, na lei. No aspecto, outro, na parte criminal, outro aspecto que merece destaque é o sistema carcerário. que ele não está pronto, pronto, ele não tem a estrutura mínima para receber esse tipo de preso em muitos lugares, quase que não tem presídio direito, muito menos não se preocupar com pessoas não héteras, vamos dizer assim, que forem presas. Eu tive uma experiência recente, eu tive um cliente preso por tráfico de drogas, que é homossexual, outras pessoas presas conheciam uma transexual, e aí eu pude conhecer melhor quanto funciona o preso de sistema carcerado lá em Belo Horizonte. Eles ficam numa cela separada, como só tem uma cela, acaba tendo muita superlotação, não tinha nem vaso sanitário, era um ralo, e no momento que ele foi preso, você tem que se declarar em delegacia, você tem que assinar um papel falando que sou homossexual, sou transexual, e eles te mandam para essa cela separado para que não seja vítima de homofobia dentro do sistema carcerário. Nesse caso, tem um detalhe que ele, por exemplo, ele tinha curso superior, e então eu falei, olha, ele tem curso superior e é gay, ele tem celas para gays com curso superior? Não, ou você fica na cela de gays, ou você vai para a cela do curso superior, mas se você optar por ir para a cela do curso superior, você tem que abertamente dizer que você está retirando a sua declaração de ser homossexual. Ele ficou preso, ele só foi solto em sentença. A transexual que foi presa com ele fica no presídio masculino, isso eu também já acompanhei transexual menor de idade, fica, na rotulação casa, que é a nova UFB, e também fica junto com homens, no caso dela nem em cela especial, desse menor de idade, porque para o Estado você é homem e você vai ficar preso com os homens, e te coloca na cela de homossexuais, porque não para o Estado transexuais, homossexuais na parte de serem carcedados não faz diferença por eles. É a mesma coisa, já conheci também um caso engraçado, não, é trágico, um cara que foi preso, ele era casado com uma mulher transexual e foi colocado na cela de gays e ele se declarava hétero, porque ele se relacionava com uma mulher. E ele teve que entrar na justiça, teve que entrar com uma ação para ser conduzido para você, para a cela normal. Então assim, no fim, o sistema carcerário ainda, isso eu estou falando de Belo Horizonte, que tem uma estrutura ainda, apesar de não ser nenhuma mil maravilhas, tem uma estrutura ainda bem melhor que em vários pontos do país, a gente vai falar do Norte, do Nordeste, não conheço pessoalmente, mas pelo que a gente vai falar, parece ser bem pior. Então, mesmo nessa estrutura não há nenhum tipo de sensibilidade e preocupação. É muita pouca cela, são às vezes uma cela ou duas dentro de um presídio e não tem preocupação nenhuma em diferenciar, em diferenciar, evitar homofobia por parte dos agentes penitenciários, que se refere só aos bichos, à cela das bichos, à cela dos veados, e não existe nenhuma preocupação nesse sentido. se você for tentar reclamar, você vai reclamar com a porta e eles vão falar assim mesmo, o que você quer que eu faça? Você tem alguma prova? Não, só vocês comentando, eles falando, entende, conto. Enfim, quando você é não hétero e é preso, você perde, você tem menos direitos ainda que um preso comum. Essa questão de trajetidão sexual eu não estou ressentindo. Eu não estou por isso, por favor. Só acho que é... o que estão se conceituando no momento do transgênero global e travesti, transexuais estariam dentro desse gênero. Então, por isso que eles têm utilizado só um T, eles têm utilizado o T como transgênero. Então, o travesti, o transexual estão dentro do gênero transgênero. O travesti não necessariamente ele quer fazer a resignação transsexual completo ou parcial, seja colocar seios ou fazer mastectomia. Ele, muitas vezes, ele aceita as suas características biológicas, de Tp, de rotatagina, de peus, de não-tepeus, de ter seios, mas ele se identifica com outro gênero e ele se investe com outro gênero. O travesti, que é o transexual, ele tem a transição completa, o que eles têm considerado. Não, mas é porque, não, não é bom saber, mas o negócio é... O barroso, o barroso, mas é como tinha um... Ah, tá. É, mas essa é uma decisão é um caso isolado. Nesse caso, eu estou te contando, é desse ano. Mas não vincula? E como foi esse problema? É porque é o seguinte... Eu queria estar deixando, mas ela não foi vinculante? Vou dar uma pesquisada aqui e te falar, porque tem uma decisão, pode ser um caso concreto. Pode ser daqui pra frente, de repente? Provavelmente, a decisão dele não foi vinculante, porque, sei lá, seria muito notório, se falaria muito nisso. Mas, uma decisão do STF causa um efeito prático a partir daquele momento. porque daí o sistema judiciário e visional termina agora. Já teve uma decisão lá na STF nesse sentido. Então, provavelmente, esse vai ser o indicativo de como vai se consolidar uma decisão. Achou aí? E... Barroso determina a transferência de travestis para o presídio compatível. Enquanto ele está aqui no Rio Grande do Sul, nessa questão dos menores em tratores, a Defensoria Pública fez um trabalho muito bom e foi ir para cima e batalhou e eles têm conseguido que os transgêneros sejam tratados dentro do sistema do... acho que é o maior do que... Fundação Casa pelo seu gênio que se identifica. É, pelo que eu estou vendo aqui na decisão do Barroso, está falando que tem que ser por um estabelecimento compatível com sua orientação sexual, mas foi uma decisão num caso... que eu tenho que ler mais detalhadamente. Mas foi um caso específico, então, é o que a gente chama de efeito interpartes, né? É só para as partes do processo vão ter efeito erga homens, que é... quando tem efeito para todas as pessoas que não são partes naquele processo. Porque, quando, para isso, ter efeito erga homens tem que dar repercussão geral ao recurso, mas ele reconheceu um caso concreto um habeas corpus. Então, assim, a situação, você ainda tem que lutar pelo seu direito na justiça e passar por todos os processos para conseguir ser transferido. Porque esse caso que eu te falei dessa transsexual é desse ano. É bem recente que isso aconteceu. Bom, vamos passar agora para a parte governamental. A parte governamental ela vinha num crescente até há alguns anos e, em decorrência de... Digamos que, a partir do último mandato que nós elegemos esse Congresso Nacional dos mais retrógrados desde 64, começou a ter muitos retrocessos dentro da esfera governamental porque o governo tem que negociar com o Congresso para passar a falta. E os LGBTs terminam sendo uma moeda de troca porque é um público muito diminuto. e sempre vai ser. Não tem 10% na população que são LGBT. Então, assim, nós sempre seremos minoria. Quantitativa, minoria social, minoria em todos os aspectos. E daí começou a ter alguns retrocessos. Mas, assim, dentro do governo, posso até dizer inclusive do governo tem pessoas que têm batalhado muito para evitar mais retrocessos. o SUS oferece gratuitamente a cirurgia de trama masculina. A feminina ele não faz o completo, ela oferece só parcial, não por uma questão de preconceito, é porque não se tem ainda todo o know-how técnico, científico para fazer no SUS a transposição mental do feminino e do masculino. Mas eles fazem a mastectomia, tratamento hormonal, tanto masculino quanto feminino, se oferecido pelo SUS. Então, nesse sentido, tem muita gente batalhando para não perder esses direitos, principalmente desse pessoal muito mais delicado que é o pessoal transgênero. E os gays e as lésbicas, a gente já tem um espaço maior, a gente já tem mais voz, a gente já está mais posicionado e a gente consegue ainda gritar e conseguir. Os transgêneros ainda são muito frágeis do direito deles e a luta por direitos iguais e por esses... por todo. Então, assim, tem muita gente dentro do serviço público que está abraçando cunhas e dentes. Não, não vamos permitir mais retrocesso como teve no primeiro... Eu não me lembro se foi no primeiro governo do Dilma, foi no primeiro ano de mandato antes do golpe, que teve toda aquela polêmica da carta, carta de... que é uma carta educativa de políticas LGBT, que era para ser... Foi no primeiro mandato. Foi no primeiro mandato. Foi feito todo um estudo, não foi uma coisa assim do nada que surgiu a tal carta, que era uma carta que tinha toda uma forma de diálogo com a adequada com a idade que seria apresentado. Tinha mais um tipo de carta para falar como é que se apresenta o tema para crianças até tal idade, depois no meio-idade e para o adolescente. E as cartas, inclusive, elas foram licitadas, foi feitas, foi impresso e a bancada... Não, é porque falando da bancada, a bancada evangélica fez uma gritaria, fez uma pressão, fez todo um... Bom, saiu na mídia, o Bolsonaro fez toda uma gritaria e conseguiu que essa carta que seria distribuída para todas as escolas do Brasil fosse impedida de ser distribuída para ignorizar no ambiente escolar um ambiente bastante hostil, um ambiente escolar tanto para a criança quanto para o adolescente de LGBT é um ambiente bastante hostil. Nas grandes cidades já está bem melhor porque as grandes cidades têm toda uma influência, têm todo um contexto mais de informação, mas nas cidades do interior uma grande maioria ainda é bastante complicado. Morando nas capitais a gente tem uma noção que já se evoluiu bastante mas, assim, tu vai assim para 50 quilômetros, 100 quilômetros, 200 quilômetros para o interior das cidades mais estruturadas, cidades conorbanadas. É bem triste, assim, no ambiente escolar a hostilidade. Aqui no Rio Grande do Sul tem tido vários casos de suicídio de LGBTs porque tu não aguenta o bullying, é uma coisa, tu não aguenta o bullying, tu não tem respaldo na família, tu não vê outras tuas saídas e, bom, a minha única solução é tirar a minha vida. E, assim, tem tido vários casos aqui no Rio Grande do Sul que provavelmente não tem conhecimento, mas também deve ser fato também dos estados. Você está fazendo uma questão da posição do Bolsonaro, é do kit gay ou do que foi chamado? Ele é apelidou de kit gay para dar um enfoque preconceituoso. Isso. A minha pergunta é mais de natureza prática, mais do que, assim, conceitual. Mas se você já viu o material, você acha legal o material como estava eu não vi o material completo, mas eu li relatos de pedagogos que são a grande maioria do pessoal que trabalhou e, assim, não foi um estudo do nada, sabe? Foi todo um conceito e um estudo para como atingir e como formar adequado para as idades. Como existe também a questão da biologia. Na biologia também tem momentos e momentos para ensinar órgãos reprodutivos, órgãos... a questão sexual. Até isso, que não tem nada a ver com os LGBTs, também está tendo retrocesso, assim, está tendo uma impulsão tão grande para que se não ensine direito improdutivo, órgãos sexuais... Eu estou te questionando sobre isso, porque eu concordo com tudo sobre o princípio, mas quando eu fui ver o material mesmo, o Kit Gay, eu achei um material ruim. Assim, nem tanto do ponto de vista dos assuntos, mas até muito do ponto de vista estético mesmo. Não era um material que apresentava esses conceitos de um ponto de vista positivo. Era uma coisa até meio depressiva, sabe? mas eu acho que esse é um novo que estava aparecendo aqui, não é aquele que ele estava falando do Kit Gay, foi um que fizeram há poucos tempos e realmente daí eu não me lembro quem é que fez, mas sim, tem um recente, não é o do Kit Gay, não... É um posterior. É um posterior. Foi falado até essa semana... é de 2013. Esse que tu está falando até foi notícia essa semana ou semana passada, esse eu não vi o material, mas realmente ele tinha um enfoque bastante depreciativo e daí assim, não foi conceituado como o Kit Gay, foi até os movimentos LGBTs que viram, não, está transformando, está patroginizando os gays, as lésbicas, crianças, crianças LGBTs e daí foram para cima e daí cortou, mas eu não me lembro bem como é que foi o trabalho desse que tu está falando, mas é um trabalho novo, foi a semana passada ou retrasada que falaram disso. Vamos partir então agora para a parte legislativa, que é a pior parte. Peraí, posso fazer uma pergunta? Só a truquinha do tempo aqui. A previsão é 20 minutos. Isso. Daí vocês lá, tanto painel... Eu já vou no legislativo e não vou... Não prometo saber a resposta, mas pode... Não, na verdade, eu acho que tu e sempre os com mais propriedade para falar disso. Eu queria saber sobre a questão lá do MBL, coloquei do PIR Museu, o que se existe, porque daí você tem dois âmbitos para tratar a situação. O primeiro da censura artística, especificamente, e o segundo, que é o motivo que motivou essa ação de censura, que é a LGBTfobia. Então, saber se... Qual que dá para tirar aí dessa questão criminal mesmo, apesar de eu ir na perspectiva de punitivismo, que as caras não têm muito o que se der para fazer, mas quando acontecem situações desse tipo, qual o caminho que dá para se tomar em termos jurídicos? Bom, eu vou falar rapidamente da criminal. Eu não sou criminalista, mas vou falar da criminal. Na parte criminal, eu não sei se alguém... Eu conheço... Eu sou amigo do curador que eu fui na exposição mais de uma vez. Eu consegui ir na exposição, porque tem muita gente que não conseguiu ir, porque assim, ah, tá... Foda-pouco. E quando viu do nada, assim, em 24 horas, a exposição foi cancelada. Na parte criminal, quem se acha... interessado em... Que foi difamado, porque foi acusado por pedófilo e não tem nada... O Ministério Público, tanto estadual quanto federal, já se posicionou de que não existia nada de pedofilia, nem de zoofilia. Quem se entender difamado, pode abrir um processo criminal. Eu não sei se alguém chegou a abrir, eu acredito que não. Só para explicar, apesar de... a LGBTfobia não está... Na lei, o que é que acontece? O racismo, a injúria, essas coisas agravam a pena, mas de um crime que já existe. Então, só não vai ser a pena agravada, mas é um crime quando você chama alguém viado, bicha, pedófilo, e tudo continua sendo crime. Aí você pode processar a pessoa. E sobre a questão da censura, bom, o Ministério Público Federal, aqui da quarta região, ele fez um ataque tende a... com o Santander. ajustamento de... E o Santander assinou o ataque e o Santander tem uma obrigação para esse ataque que eles assinaram de fazer duas exposições com a temática de identidade de gênero e sexual. Não sei como é que eles vão fazer, com quem que eles vão procurar, mas aqui eles assinaram e eles se obrigaram. se eles não fizerem eles vão ter punição por não se cumprir o ataque. Admitiram um erro, né? Eles admitiram um erro. só colaborando rapidamente, depois se verificou que os ataques feitos na exposição eram feitos por robôs. Rapidamente. Depois se verificou que os ataques feitos na exposição eram feitos por robôs, não é? Por pessoas. Sim. Tem mais algumas coisas ou duas do... É isso? Tem mais alguma dúvida do Queer, do Zé? E que bom que vai ter agora no Rio, eu vou tentar ir lá para o Rio para ver. A cidade chegou para o Rio. Vamos partir para a última parte, como eu disse que é a pior parte, que é a... Nesse congresso que foi eleito em 2014, que é o congresso mais recorte desde 1964, não se tem esperança em nada que se passe, ainda bem que está acabando. Temos que ser otimistas de que o congresso que venha depois vai ser menos pior porque um ótimo não vai ser. Mas que seja menos pior porque um ótimo não vai ser, provavelmente. Então, vamos ficar nessa esperança. O que temos de projetos de lei que eu me lembro que, assim, eu dei uma... em cabeça, eu fiz uma lista aqui. está tendo um projeto de lei que é Lei Jôneri. Quem não conhece Jôneri é um transgênero. O primeiro transgênero conhecido do Brasil passou por um processo horrível porque ele fez a mudança de sexo na década do juízo militar e, por ele mudar de sexo da noite para o dia, ele não era ninguém. Ele perdeu o diploma universitário, ele perdeu a identidade dele, ele perdeu tudo na vida. Porque no momento que, naquela época, ele fez a trans... a transposição sexual, ele não era mais Maria, ele passou a ser João, mas o João não... não tem como fazer uma identidade para o João. Se o João não tem uma identidade, não tem um nisionamento, ele é ninguém. Ele não podia fazer a alteração no diploma universitário dele, então aquele diploma era da Maria. Não me lembro se o nome dele era da Maria, como se for. O diploma era da Maria, o João não custou uma faculdade para ter um diploma. Então ele perdeu a graduação universitária, ele perdeu o direito de ser um cidadão brasileiro, ele não podia votar porque ele chegava lá e estava se apresentando como o João, mas a identidade dele era a Maria, então não é essa pessoa. Então ele literalmente deixou de ser uma pessoa e ele teve que viver na miséria, ele virou pedreiro, não que o pedreiro era uma profissão que se tem demérito, mas uma pessoa que tinha uma graduação, que era professor universitário da noite para o dia, ele teve que, a única coisa em que ele conseguiu trabalhar era ser pedreiro, porque ele fez a transposição do feminino masculino e ele não tinha nem como, não tinha na época muito o trabalho sexual do homem trans. A mulher trans já existia, mas não era, não se falava. Já se aceitava a mulher trans fazer prostituição, mas não existia procura para o homem trans. hoje em dia existe. E daí tem essa lei que foi proposta pelo Jean Wyllys, ela está em tramitação, óbvio que ela está trancada no Congresso e ela não vai ter que ser tramitada nesse mandato, vai ser o seguinte, e é em cima dos transgêneros, para dar um alívio, porque o que acontece? Essas decisões todas judiciais que têm, esse reconhecimento do STF, ainda é uma decisão precária, porque não existe legislação sobre as matérias. Então, assim, se algum juiz louco quiser não cumprir a resolução do CNJ, a decisão do CNJ, ele vai decidir contra, vai recorrer. Você sabe informar qual o tipo de respaldo que essa é João Zé, João Nery? João Nery. Pois é, sabe qual o tipo de respaldo que essa pode trazer? A lei? A lei vai... Eu não li a entrega da lei, mas eu vi a palestra dele. É quase um estatuto dos transgêneros. E daí, assim, dá dignidade, evita essa questão da patologia, retira a patologia, que não precisa provar que fez a mudança de sexo, não precisa provar que tu é doente, que é átomo, então tu pode fazer a mudança no teu registro, então dá toda uma questão de dignidade para o transgênero. Mesmo só na evolução. Hoje em dia, o processo é tão traumático que é muito complicado. O processo de... para até te levar aquele resultado que tu está anjando, ele é tão doloroso, ele é tão questionador, que ele praticamente aniquila tua vontade, tarde, acho, não sei. É, é possível, é possível. Às vezes as pessoas, elas têm esse processo psicológico de depressão, não, não quero passar por isso para... Mas, assim, com essa decisão do STF recente e que provavelmente vai ter a resolução do CNJ em seguida, ele vai dar um pouco também de dignidade para os transgêneros que não precisa passar por um processo judicial que vai demorar meses, anos para te conseguir mudar o teu registro e ser, não, não, realmente tu é uma mulher grande, realmente tão homem, tu é isso. Outra lei que está em permitação no Congresso Nacional, que foi um projeto estudado e elaborado dentro da OAB Nacional, é o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. Lá, abrange daí o máximo possível de LGBTs e o LGBT+, então, questões não binárias, questões neutras, enfim, uma gama de coisas que tem dentro do Estatuto da Diversidade. E a OAB conseguiu um monte de assinaturas e recentemente conseguiu que o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, apresentasse o projeto no Congresso e para intervenção, mas também não vai nesse mandato não mandar. Outras legislações que eu me recordo, ele falou da lei do crime, essa já foi, não conseguiu passar, que modificasse a lei para que a discriminação sexual de gênero entrasse dentro da questão da lei de injúria racial e discriminação racial. Tem o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias. Mas tem o Rio Grande do Sul, né? É de uma instituição das famílias? Sim, sim. Eu achei bem lindo. O Estatuto das Famílias, ele não só abrange questões da LBT, mas ele também abrange todos os tipos de famílias. uma avó que está criando o neto porque os pais são ausentes ou os pais são parceiros, ela é uma família e tem o Estatuto da Família, que foi o projeto apresentado pela bancada evangélica, ele tira todas as demais possibilidades de família e volta para a família aquela que está na Constituição, que está no Código Civil, que é a união entre um homem e uma mulher com o objetivo de construir uma família com filhos, enfim, ou sem filhos. Então, o Estatuto da Família quer que tornar, dá um caráter de legalidade e excluir todas as outras formas de família. Então, é um Estatuto horrível, e há uma confusão na questão do Estatuto da Família porque, às vezes, algumas pessoas não tendo conhecimento do que é o projeto, dá, ah, estão fazendo o Estatuto da Família, de repente, estão abrangendo as outras famílias. Não, o Estatuto da Família, no singular, é para considerar a única forma de família, homem e mulher casada, ponto. Até assim, agora eu não me recordo, daqui a pouco, eu não sei se no Estatuto da Família até não exclui, até a questão da união estável. Estou falaciana, não li todo, pode dar pouco até o entendimento dessa lei, se for aprovada, ela pode tirar a legalidade que existe da união estável e só considerar a família quem casou oficialmente e sendo o homem e o mulher. E o Estatuto das Famílias, que está em tramitação, ele procura, assim, o mais quantidade possível de famílias que se consegue catalogar para que o nosso ordenamento jurídico reconheça todas essas formas de família e reconheça todas essas formas de família e tudo que os direitos que as famílias tenham oriando isso, tanto em questões civis, questões previdenciais, questões trabalhistas, enfim, todas as outras áreas de direito que o Estatuto das Famílias iria repercutir, enfim, em todo o ordenamento jurídico. Então, esses são os que eu me lembro, não me lembro se tem mais alguma interpretação, tu lembra? Mais alguma coisa na interpretação? Vocês sabem se atualmente para um trans e um não trans é acessível financeiramente, assim, se é um fato muito pesado financeiramente fazer a transição do nome? Ou assim, fisicamente, eu sei que é um cargo financeiro pesado, mas... Assim, enquanto não tiver resolução do CNJ, eles não vão conseguir em boa parte dos cartórios. Nos cartórios, tem o valor das taxas de emolumentos que não é só para pessoas trans, é para qualquer pessoa que queira fazer alguma modificação no seu registro. Eu fiz uma retificação no meu registro, eu fui batizado com o Fernando Cruz da Silva, eu quis acrescentar o sobrenome do meu pai no Garete, daí eu fiz a retificação do meu registro. É agora é Fernando Cruz no Garete da Silva. Eu tive que entrar com o processo judicial para que fosse reconhecido e o juiz me autorizou e daí eu tive que ir lá no meu registro de nascimento acrescentar o Garete. Paguei as taxas da certificação. Se eu fizesse prova de miserabilidade, eu conseguiria não ter os custos para fazer a taxa. Então, vai funcionar a mesma coisa para os transgêneros. Eles podem pagar ou não pagar dependendo das condições financeiras. no momento que eles têm que entrar com a ação judicial para ter o reconhecimento, se eles não têm condições financeiras, eles podem ser atendidos pela Defensoria Pública Estadual de todo o Brasil. Aqui na Defensoria Pública Estadual, eles têm um atendimento muito bom em relação a isso. No estado da Bahia, também, eu sei que tem um ótimo atendimento, mas tem estados que não têm esse bom atendimento. porque as pessoas são preconceituosas, se não discriminam e daí elas não querem o defensor que, por lei, ela é obrigada a dar um atendimento para a pessoa que não tem condições financeiras em fazer uma ação judicial em qualquer área, inclusive nessa de retificação do registro, por preconceito para alguns defensores públicos de alguns estados. E aqui no interior do Rio Grande do Sul também acontece, arranja uma desculpa, porque também ele não pode colocar que ele não vai atender a pessoa porque ela é uma transgênita. Ele dá uma... Ele dá um... Como é que é? Trans... Galobada. É, uma galobada para dizer por que não vai atender aquele caso. Tem muitos processos, não tem condições naquela comarca. Enfim, ele não vai lá botar isso especificamente porque ele sabe que ele também pode sofrer um processo de dano moral e um processo também disciplinado dentro da defensoria pública. Mas, assim, eu acredito que boa parte das defensorias do Brasil estão dando esse atendimento da retificação de registro para as pessoas trans que não têm condições financeiras. E as que têm condições financeiras, a defensoria pública não pode atender porque é só para as pessoas que não têm condição de conhecer. Ela tem que procurar um advogado com impedimento na área para fazer o processo da retificação de registro. É, só para terminar, eu achei a decisão aqui do Barroso que realmente era para transferir duas travestis para uma prisão feminina. Mais alguma questão? É, eu tenho casos concretos. Três comentários, rapidinho. Eu vou fazer três comentários. Eu vou fazer três comentários e eu vou fazer o pessoal para ficar fazendo isso. Primeiro é que isso é um tema que cada vez percebeu os avanços do tema da sociedade, do tema de religião, é uma coisa que é uma coisa sem palavras. Minha mãe é elébrica e eu, desde pequeno, convivi com toda a questão que ela sofreu. e aí é muito doido ver como o mundo mudou e às vezes está mudando muito rápido, mas como isso é positivo. Em 2008, eu estava ajudando um amigo meu, que é trans, a conseguir dar o nome dele lá no LB. e ele foi atrás e foi um dos primeiros casos do Brasil de conseguir na universidade trocar o nome social. E ver hoje que você já essa permissão no cartório que já facilita todos os outros concursos é uma coisa muito boa. E ao mesmo o próximo comentário é ver como que essas coisas são uma luta muito dura porque é uma luta que tem que ser feita em vários momentos e mesmo quando você ganha nem sempre você ganha 100%. Quando a minha mãe for casar... É essa a pessoa do judiciário. Tem decisões maravilhosas. O nosso judiciário está sendo um dos mais... O mundo dos mais... O nosso judiciário no Brasil nesse sentido da questão identitária de gênero e sexual tem sido um dos mais progressistas no mundo. Então a gente tem orgulho disso. Mas as decisões deles são precárias. Porque a gente está sofrendo o risco de aprovar uma lei nova e até depois até derrubar uma lei nova que é preconceituosa que tira um monte de direitos que eles conseguiram a duras penas no judiciário depois de muitos anos de batalha. É um trabalho que é diário. É acordar e dormir pensando nisso. Será que ainda na semana que vem não vão vir um negócio? É bem triste. E foi muito curioso quando a minha mãe foi o caso da coordena atrasta que a juíza chegou na hora que foi ler o papel ela falou assim eu me peço desculpa mas pela lei eu tenho que ler esse papel declaro marido mulher e ela pediu desculpa porque na lei no código de cível parece que tem um negócio você declara a pessoa casada se disser esses tempos tem que dizer esses tempos e aí você olha o quão absurdo é isso que você vai se conquista o direito de casar no tribunal superior mas pode ser vindo daquela frase que tipo a minha mãe pensa mas velho podia ter fugido com a experiência sacou e uma o último comentário que aí já prevendo assim eu estou sendo para tempos melhores mas prevendo que os tempos nem sempre são melhores essa semana eu estava tendo uma discussão fudida com a minha quando seria que seria examego agora mas porque ele ele estava falando sobre sobre uma lei do Canadá que é chamada de Bill C16 que na verdade é uma lei que o Trudor pôs para junto do crime de é proibido fazer crimes relacionados a preconceito racial de gênero não sei o que não sei o que e a lei tinha orientação e identificação de gênero a lei ela propôs uma galera para colocar essas quatro palavras o Canadá o Canadá o Canadá dá uma parte inclusive um dos países muito tensos as legislações mais avançadas em agência do Canadá e a Alemanha e o Canadá são os países que tem as legislações mais modernas e progressistas sim e o mais doido é que ele foi falar e começou a falar um monte de mentiras relacionadas à lei falando assim ah porque se você não falar a pessoa pelo pronome neutro você vai ser preso por discriminação não sei o que não sei o que um monte de extrapolação da lei que aí eu cortei a segunda no começo aí depois eu cheguei aí essa semana eu descobri que o cause lá que inventou que é uma dessas mentalidades da direita que está se espalhando e mentalidade de invenção de coisas que está chegando e que a a nossa que vários movimentos políticos aqui copiam a narrativa do pessoal lá de fora e copiam as mesmas questões então por exemplo se vier uma lei contra o turismo já vão pegar isso e com certeza já uma lei falando colocando direitos de transgêneros ou mesmo homofobia junto dos preconceitos que são considerados preconceitos racial que aumentam o tempo e que provavelmente vai vir vai vir todas as distorções porque esse pessoal era famoso por distorcer as coisas então já é uma coisa que ele já consegue ficar de olho pra saber o que vai que vai vir assim as respostas é isso então acho que a gente tem que salvar esse vídeo quando a turma assistiu olha as explicações para não ter essas pessoas bom gente nós já temos que partir conforme isso nós vamos assistir o jogo do item vou levar o cruzara pra conhecer o beira rio eu sou bom horário é bom jogo LGBTs também gostam do futebol porque eu sou eu sou eu sou duas depois depois eu sou